Denúncias de agressão a animais em ambientes de banho e tosa tem perturbado proprietários que precisam utilizar o serviço. Logo, vem a desconfiança quando o seu cão reage de forma estranha, quando é levado ao pet shop. Mas na maioria dos casos, a aversão não está ligada a maus tratos. Para analisar melhor e até mesmo modificar o comportamento do seu cão, acontecerá uma palestra nesse sábado com o especialista em comportamento de cães. O foco da gente na palestra é na experiência que nós temos no dia a dia com o trabalho com cães, quais são as situações que mais acontecem com as pessoas, com os cães sendo humanizados e o que leva a isso no dia a dia. Muitas vezes os problemas que as pessoas têm em casa, elas não têm noção de que isso é causado pela humanização que foi feita. E aí o cachorro, às vezes, por exemplo, ele vem para um banho e tosa e vem com medo e as pessoas acham que o cachorro não gosta do local porque o cachorro foi maltratado e às vezes não tem nada a ver, tem a ver com todos os sentimentos e os instintos dos cães que não foram bem trabalhados como deveriam. A humanização acontece quando o proprietário trata seu cão como se este fosse humano e espera que ele se comporte como tal. A cicatriz que fica é um reflexo de comportamentos indesejáveis no animal que acaba por desencadear ansiedades e medos. A humanização é o grande problema hoje que a gente encontra na relação das pessoas com os cães. Cada vez mais as pessoas estão buscando ter animais convivendo, próximas a elas, só que elas começam a focar o animal como se fosse gente, com a melhor das intenções, mas tratam o bicho como se fosse gente. Isso é o que a gente chama de humanização, você tratar um cão como um humano. E as linguagens corporais, os valores e alguns sentimentos são completamente diferentes entre humanos e cães. Isso vem gerando muitos problemas para os cães e trazendo muito sofrimento, tanto para os cães como para os donos. Com relação à desconfiança sobre estabelecimentos de banho e tosa, a doutora Renata Castro deixa algumas dicas que podem ajudar na hora de escolher um banho e tosa seguro para o seu animal. Na verdade, para você escolher um bom banho e tosa, você deve primeiro ir ao local, lógico, sem seu animal, olhar, avaliar, ver se você gosta do local, avaliar a higiene. Se esse banho e tosa é transparente, ou seja, se tem uma porta de vidro, que você possa avaliar o banho do seu animal, está vendo o seu animal lá dentro. Se tem câmeras de segurança, porque você pode depois pedir uma gravação se for necessário para ver o seu animal. E eu acho que o mais importante de tudo é o tratamento do pessoal que trabalha nesse banho e tosa, na equipe do banho e tosa. A palestra com o adestrador Marcelo Assade acontece neste sábado, dia 16, às 5 da tarde, na Pet Amado e tem entrada franca. Segundo o especialista, a conscientização do proprietário é de vital importância para que o animal possa ter uma vida tranquila. Olha, os cães geralmente sempre têm jeito. O problema são os donos. Convencer os donos a mudarem alguns vícios de comportamento, mudarem a forma de agir com os cães é que é difícil. O cachorro está sempre disposto a melhorar. É tentar trazer um pouco da experiência do dia a dia que a gente tem para mostrar para as pessoas como elas podem solucionar de forma simples alguns problemas que elas têm e tentar acender uma luzinha, fazer a pessoa sair do escuro, começar a entender que boa parte dos problemas que ela está tendo no dia a dia são causados por ela mesma. Na ocasião, haverá ainda um bazar beneficente do grupo de proteção Amigo Vira Lata entre 10 da manhã e 6 da tarde e a comemoração de aniversário da Pet Amado com sorteio de brindes.